E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar aqui sobre o DualSense Pro. É, aparentemente a Sony tá trabalhando num controle profissional para o Playstation 5, uma coisa que tem muita gente aguardando, tem muita gente que quer um controle profissional para o Playstation 5. O DualSense por enquanto só tem modificação de cores e obviamente as modificações não oficiais, que empresas pegam, colocam botões adicionais, colocam coisas novas no controle, mas não é nada oficial. Aparentemente a Sony tá trabalhando em algo oficial, trazendo botões novos, botões na parte traseira que eu quero dizer, analógicos removíveis, gatilhos removíveis, freios para os gatilhos também, muitas coisas novas para o DualSense, sendo ele um controle Pro. Por enquanto é só rumor, mas o Tom Henderson, eu acho que é assim que se fala, ele disse que tem contato com a fonte oficial da informação de que a Sony está sim trabalhando em um novo DualSense e dessa vez é um DualSense Pro e não um acordo diferente, nada disso, tá? Ele também falou que, aparentemente, esse controle aí estaria nos planos da Sony para ser lançado talvez daqui para o início do ano que vem, ok? Então, quem sabe aí a produção e a patente acabem aparecendo nos próximos meses, né? No caso, vazar algum detalhe sobre isso, enfim. Mas o lançamento oficial seria no ano que vem, né? Então, fica só como rumor, mas também ficou uma informação bem interessante, já que a Sony estaria trabalhando em algo oficial. É muito bom ver algo oficial nesse quesito, não porque a gente vai comprar o produto oficial, tá? Porque vai vir caríssimo isso, principalmente aqui no Brasil, mas porque quem trabalha com isso de maneira não oficial, né? As empresas que fazem isso acabam barateando esses produtos, né? Então, acaba que o mercado se autorregula com isso. Já aconteceu no passado com o DualShock 4, né? Quando não tinha nada oficial da Sony, os controles eram muito caros, né? Os modificados depois barateou quando veio algo oficial. E agora deve rolar no DualSense também, tá? Segundo ele, esses botões vão ser posicionados aí na parte de baixo, os botões de trás, ok? E também, quando você quiser adicionar um botão, é simples, né? Você vai simplesmente puxar, ele desencaixa, você encaixa o novo ali do tamanho que você quiser no analógico Ou, sei lá, configurar da forma que você quiser também dentro do sistema Da forma que a gente já conhece dos controles modificáveis, dos controles PROS Vamos aguardar, qualquer detalhe da Sony eu trago aqui no canal pra vocês Mas eu trouxe esse vídeo aqui justamente pra saber a opinião de vocês Vocês gostariam de um controle PRO? Vocês realmente jogam no controle PRO? Pra que que serve um controle PRO? Eu particularmente gosto muito da ideia Mas quando eu tive um, eu só jogava COD e olha lá, sabe? Eu realmente deixava ele muito de canto E não jogava muito jogo ali Tudo bem que o controle PRO já fala muita coisa, né? Pra um cara profissional Mas quem joga COD, quem joga FIFA, quem joga um jogo de luta Realmente usa isso? Não estaria acostumado já com o controle normal? Eu fico pensando se realmente é um mercado válido Se a Sony estaria apostando nisso ou não Talvez por isso que ele acaba sendo muito caro Enfim, não sei Eu quero realmente saber a opinião de vocês Se vocês gostariam se é válido o controle PRO Um DualSense PRO chegando aí em breve Fala aqui no campo de comentários E eu vou ficando por aqui Um abraço, galera Fiquem com Deus E fui